Acredite em mim Ele sempre vai fazer você se esquecer que você também existe E você vai se culpar e vai se desculpar toda vez que ele tá triste Quando tudo der errado, talvez seja tarde, vê cê tenta me entender Ele vai te convencer que o problema sempre foi você